Inaugurada em dezembro de 2013, a Sala de Exposições do Casarão Histórico da Câmara Municipal de Mariana abriu as portas para a segunda mostra. Foi inaugurada na Sala Antônio Manuel Pacheco Filho a exposição temporária Festa Popular do artista plástico Erlei Pereira. Erlei é natural de Sete Lagoas e dedica-se à arte knife, caracterizada pela simplicidade, informalidade e desapego de elementos clássicos.